Você vê que a vida fitness chegou quando você faz chips de batata doce. Isso significa, gente, vida fitness por alguns minutos apenas. Olha. Olha que gato, gente. É definido ele. Olha como faz croque. Queria mostrar pra vocês meu segundo look fitness do dia. Olha essa calça da Shane, gente. Gente. Olha. Ela dá up. Tá vendo? Olha o up. E esse topinho aqui, ó. Só que eu tô com dois casados. Com dois casados. Porque eu vou treinar na praia. E a frio abessa. E só queria mostrar o look mesmo. Amei. Amei demais. Já comi tudo aqui. Tava uma delícia, gente. Gente, eu não gostava de brócolis. Na verdade, eu gostava muito de brócolis. Mas aí a gente fez um brócolis que ficou muito mole. Aí eu falei, ah, vou fazer um wet. Ficou muito bom. Eu não conhecia essa receita. E fica uma delícia. Mas tem que botar um queijinho, assim. Aí dá aquele, ó. Aquele toque final. Agora vou estudar um pouco, né, gente. Porque o conhecimento, ele não entra na cabeça se você não estudar. Ou se você só ficar no Instagram, né. Então vou estudar um pouco. Mas, ah, quem você vai estudar? Ah, gente. Estudo várias coisas. Entendeu? É muito complexo pra explicar. Mas eu estudo também inglês. É uma coisa mais fácil. Pra vocês entenderem. Mas eu estudo em várias áreas. Não é nenhuma faculdade, não, gente. Calma. Vai pro cá. Olha a Luiz estreando o carro dele. Olha só. Ele nem olha pro lado. Ele tá bem concentrado, né, amor? Sim, é concentrado. Concentrado. Olha que bonito. Todo mundo estreando o carro do Luiz. Estão animados, hein, gente? Com essa estreia. E aí, gente. E aí, gente. Obrigada. E aí, gente.